A Polícia Federal desencadeou a operação em vários estados do país, dentre eles Tocantins, Goiás e também a capital Brasília, para apreender 47 aviões de pequeno porte que eram usados para o tráfico internacional de drogas. As investigações indicam que a rota do transporte das drogas passavam pelos países produtores, como Colômbia e Bolívia, passando pela Venezuela, Honduras, Suriname e Guatemala, trazendo para o Brasil e levando para os Estados Unidos e Europa. João Soares Rocha é chefe da quadrilha e foi preso em Tucumã, no Pará. Ele era tio de outro suspeito de fazer parte da organização criminosa, o piloto Cristiano Felipe Rocha Reis, que morreu em Goiânia depois de um acidente aéreo no Pará. Outro citado como integrante da operação é Evandro Geraldo Rocha dos Reis, pai de Cristiano. Ele morreu na queda do mesmo avião em que o filho estava. Aqui em Goiânia, os trabalhos da Polícia Federal e do Graer se concentraram no aeroporto Zezé Alves Ferreira, onde fica o aeródromo. Aqui, ninguém quis falar com a imprensa, mas somos informados que apenas os aviões regulamentados pela ANAC e que passam previamente o plano de voo é que tem autorização para utilizar a pista de voo. Como não fazem uma revista nas aeronaves, também não sabem dizer o que estão transportando. A quadrilha transportou mais de 9 toneladas de cocaína nos últimos dois anos, em mais de 20 voos que carregavam quase meia tonelada de droga em cada uma das aeronaves. A organização contava com pilotos e mecânicos que adulteravam os aviões para aumentar a autonomia dos voos e esconder o prefixo original dos aparelhos para despistar as autoridades. Ainda segundo as investigações, o esquema teria ligações com traficantes como Fernandinho Beira Mar e também Leonardo Dias Mendonça, que estava preso em Aparecida de Goiânia, mas ganhou permissão para o regime semiaberto.